Como é que tu reages quando te convidam para um projeto? Como é que é esse processo de receber o convite até aceitar ou não? Isso é interessante porque efetivamente como eu não sou uma pessoa que me organiza muito e gosto desse improviso na vida eu nunca estou à espera que surja aquele trabalho ou outro ou seja, não tenho uma ideia construída daquilo que quero fazer a seguir então sou sempre surpreendida e quando recebo algum convite a minha reação inicial normalmente é dizer que não é recusar Logo à partida? Logo à partida não que a qualidade do projeto não seja boa normalmente é o oposto é quando o desafio é muito grande eu tenho uma tendência para dizer não, eu não vou fazer isto eu não vou conseguir fazer isto acho que é uma... não sei se é medo ou se é insegurança mas existe de facto uma... isso em mim eu olho para o projeto e penso que isto é demasiado grande será que eu vou conseguir? e normalmente digo que não, 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 não isto é ótimo mas é para outra pessoa e sugeres outras pessoas e sugiro outras pessoas sim à nossa agente isto era fantástico para aquela atriz e depois tenho a Carla, não é? a nossa agente a dizer Soraya para para um bocadinho é para ti? vais tu fazer isto é para ti e depois de facto depois de parar e dessa insegurança ou esse medo que me faz querer fugir quando isso desaparece e as coisas assentam eu já percebi que é nos maiores desafios que eu tenho mais vontade de fugir mas depois a coisa quando acontece são... é porque era muito bom e é porque era um desafio muito grande porque o conteúdo de facto ia me fazer crescer e envolver-me de uma forma muito intensa no projeto e... é porque tinha de ser eu a fazer efetivamente e quais é que foram os projetos em que sentiste isso assim mais recentemente? há dois sim, mais recentemente claramente a Natália Correia Natália Correia foi um momento em que eu disse não eu lembro-me nós estávamos a almoçar com a Joana foi na primeira temporada e tu dizeste tínhamos sido convidada para fazer Natália e eu não vou fazer eu não vou dizer que não eu não vou conseguir como assim? não vou conseguir como é que eu vou fazer a Natália Correia não eu vou precisar de dois anos para fazer pesquisa ir aos Açores tenho de ir aos Açores claro conhecer não sei conhecer a terra dela não pensei na altura pensei mesmo não eu precisava precisaria de dois anos para para conseguir fazer a pesquisa e conseguir interpretar esta personagem porque há a questão da responsabilidade de ser uma figura sim uma responsabilidade muito forte da nossa sociedade e e há essa responsabilidade não é? claro era ótimo que tivéssemos condições para ter dois anos para preparar uma personagem dessas era fantástico mas não tive porque as pessoas mudam não é? e a Natália tinha muito isso que as pessoas que a conheciam viam cada uma à sua maneira sim e é importante tu representares aquilo que que ela era no seu íntimo para ti para mim sim também claro porque nós todos temos essa questão não é? eu acho que se um bocado todos usamos máscaras quer queiramos quer não mas existe sempre uma máscara que temos de pôr para sobreviver em sociedade mesmo dentro de casa às vezes isso acontece não é? não sei familiar é assim e e é difícil onde é que nós conseguimos ser completamente nós não é? onde é que nós conseguimos realmente revelar a nossa essência é algo tão íntimo sim que é difícil é difícil é difícil em algum sítio onde tu te sintas à vontade para revelar o teu eu íntimo não posso dizer não podes dizer não, não vou dizer sim, mas quando estás a fazer uma personagem que existiu realmente acaba sempre por ser lá está o teu olhar sobre essa pessoa e tu falando de energias pois uma energia completamente diferente foi o teu trabalho na Generala também que foi assim ver-te de uma forma oposta ao que normalmente se vê tu conseguiste completamente apagar a tua feminilidade a tua feminilidade feminilidade a tua feminilidade e conseguiste interpretar um homem e foi incrível e foi também esse trabalho de procurar a energia desta personagem sim também era uma personagem também foi uma pessoa que existiu sim e eu fiz acho que optei pelo mesmo sim que foi que não não ver demasiado as imagens reais mas tentar perceber quem era esta pessoa tentar perceber o que é que é sobretudo nesse caso da Generala que eu achei o maior desafio e o mais fascinante mais difícil também é alguém que nasce no corpo errado sim alguém que nasce mulher mas que nunca se sente confortável nessa figura de mulher e isso é absolutamente incrível não é porque psicologicamente é fortíssimo e é um lugar eu acho que difícil para se estar sobretudo não é sobretudo eu acho que em qualquer momento deve ser mas isso é o meu julgamento mas o estar ser-se uma coisa por dentro e outra por fora sim é muito duro na época em que foi hoje em dia já hoje em dia felizmente com já a maior abertura e aceitação para a diferença acho que as pessoas começam a ter mais segurança não é a ser o que são e tu quando começaste a trabalhar ou quando decidiste que querias ser atriz estava isso era algo que tu esperavas ou foste assim quando percebeste que era assim que funcionava em Portugal e tipo ah ok ah já percebi sim não claro eu acho que iniciamos quando tens uma paixão ou quando tens algum foco na tua vida seja em que hora for no meu caso era o cinema que me inspirava e eu queria ser atriz por causa dos filmes que via tipo quais desde sempre quando era miúda via imensos filmes era tudo muito girly mas lembro-me perfeitamente de o Dirty Dancing a Lagoa Azul toda essa onda super girly que via eu e as minhas irmãs víamos vezes e vezes sem conta esses filmes e eu queria queria fazer filmes sim queria também ser atriz eu quero muito ser atriz eu quero muito fazer um trabalho assim eu quero muito um personagem assim eu quero este processo eu quero mergulhar quero, 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 quero sim há toda uma paixão e todo um entusiasmo muito grande e depois quando quando efetivamente percebes como é tão difícil fazer coisas em Portugal por essa falta de investimento aí tu começas a confrontar-te com as dificuldades não é? e com algumas frustrações e acho que uma das grandes frustrações em Portugal não só na nossa área é de facto haver pouco investimento não é? nas pessoas sim em geral é porque eu falo com amigos arquitetos ou alguém que esteja agora no Serviço Nacional de Saúde e há sempre uma frustração nas pessoas que sobretudo nas pessoas que têm mais paixão por aquilo que fazem quanto maior é a tua paixão maior é a tua frustração mas não quero com isto dizer que isso faz parte é o que eu quero dizer esse momento em que tu percebes ok isto não é como eu sonhei ou como eu imaginei sim há uma luta naturalmente que que te permite também evoluir não é? e continuar a fazeres aquilo que gostas sim e depois há momentos que são compensadores não achas não concordas sim há momentos que são quando quando sentes orgulhosa de um projeto que fizeste quando conheces alguém que te inspira e com quem tu consegues crescer e divertir-te e fazer alguma coisa realmente e tiveste muitas pessoas dessas ao longo da tua carreira pessoas que guardaste sim tu és uma delas e quanto tempo também és para mim sim eu acho que sim nasce as 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 Obrigado.